Estructuralismo em psicologia referência à série fundada por Edward B. Tichener, com o objetivo de descrever a estrutura da mente em termos dos elementos mais primitivos da experiência mental. Essa série se concentrou em três coisas, os elementos individuais da consciência, como eles se organizavam em experiências mais complexas, e como esses fenômenos mentais correlavam com eventos físicos. Os elementos mentais se estruturam em uma maneira de permitir experiências conscientes. Tichener é o fundador da teoria do Estructuralismo. Porque ele era um estudante de Wilhelm Wendt na Universidade de Leipzig, as ideias de como a mente funcionava foram muito influenciadas por Wendt's teoria de voluntários, associações e percepções, as combinações passivas e ativas de elementos da consciência, respectivamente. Tichener tentou classificar as estruturas da mente, como os químicos classificam os elementos da natureza, em uma mesa periódica. Tichener disse que apenas eventos observáveis constituem ciência, e que qualquer especulação sobre eventos inobserváveis não tem lugar na sociedade. Em seu livro, Systemática Psicologia, Tichener escreveu Isto é verdade, portanto, que a observação é o método único e proprietário da ciência, e que um experimento, considerado como método científico, é nada mais do que uma observação, guardada e assistida. �� de crédito